GALERA, OLHA ISSO! Oh, meu amigo! Eu acho que os globalais têm razão. A gente vive numa bola giratória com água grudada vagando pelo espaço no vácuo do nada. Tu tá louco? Olha ali, olha ali, cara! Nossa, velho! Caramba! Esse aqui é o vídeo preferido do Cistelunático, né? Olha ali! Tu tá louco, papai! Nossa, cara! Tem que fechar o canal! Tem que fechar o canal, cara! Então, galera, brincadeiras à parte, né? Vamos explicar aqui pros globitos aí que acompanham o canal, tá? Que o mar é nivelado, meu amigo, tá? E que existem efeitos atmosféricos que provocam essa ilusão de ótica aqui, tá? Ilusão óptica. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se você negar isso, você vai estar negando a sua própria ciência, beleza? Olha aqui, ó. Só pesquisar aí, ó. Efeitos ópticos da atmosfera, fenômenos ópticos da atmosfera, refração atmosférica, propriedades ópticas da atmosfera, fenômenos ópticos e por aí vai, beleza? Mas o que causa esses fenômenos ópticos na atmosfera? Ah, ele tem que pesquisar outra parada. Tem que pesquisar outra coisa daí. Hã? Qual a primeira... O que que significa a primeira parte da etimologia da palavra atmosfera? Vamos ver o que significa atmos. Ah, atmos. Que significa vapor, ar. Eu vou repetir, vapor. Vapor, 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 entendeu? Então, é o seguinte, cara. A atmosfera, ela cria efeitos ópticos graças aí ao vapor, né? Gotículas de água suspensas no ar, certo? Que causam uma refração. A água tem propriedades aí ópticas, ela cria uma refração. Olha aqui, ó. Aqui você pode fazer com água, você pode fazer fogo com água. É só você criar uma lente, né? Em um recipiente, colocar água em um recipiente. Tá? O cara tá incendiando ali ó, uma fogueira ali ó. Tá? Olha aqui ó, como fazer uma lupa caseira com lâmpada e água. É, olha aqui ó. Lupa de garrafa pet cheia de água. Olha aqui ó, garrafa pet mais água. Mais sol igual a fogo. É, pois é. Então, tá explicado aí, né? Tá explicado aí. Então, a atmosfera, ela tem muito vapor, né? E esse vapor acumulado causa o famoso efeito lupa, tá? Que é isso aqui que tu tá vendo. Beleza? Ah, mas Ale, eu quero ver um experimento que prove isso aí. E antes de tudo, Globito, tu tem que pensar um pouco, tá? Se tu acha que isso aí é curvatura, que o barco ali tá descendo a ladeira de água depois da linha do horizonte. Amigo, o teu planetinha ia ser menor que o planeta do Senhor Caiô. Ou o planeta do Pequeno Príncipe, o P612. É só tu traçar aqui ó, é só tu pensar. Se ali é curvatura, continua curvatura. Continua curvatura, fecha uma circunferência e volta pra ti. Amigo, o teu planetinha ia ser menor que a Lua, cara. Ia ser menor que a Lua. Saca? Entendeu? Então, vamos aqui ó. Tá vendo aqui ó? Um experimento bem bacaninha aí ó. Olha só, vamos lá. Então, esse aqui é o efeito lupa, tá? Tem que pensar que a atmosfera se comporta como uma lupa. Por causa do vapor da água contido nela. Um pequeno vehicle. Vamos lá. Vou pegar a lupa. Vou pegar um pouco. Vou pegar um pouco de água. E colocar um pouco de água. Aí, a lupa representando o vapor de água presente na atmosfera. A própria ciência fala, cara. Tu não acredita na ciência, pô? A própria ciência fala que existe vapor de água. Agora, o cara vai mover o barco. Por um plano. Tá vendo a mesa? A mesa é reta. Só que o barco começa a descer, cara. Uma suposta curvatura. E não tem curvatura, cara. Pensa que aquela mesa é o oceano, tá? O oceano tá nivelado. Só que o barco some, cara. O barco desaparece. Por quê? Por causa da refração atmosférica. Por causa do efeito lupa. Por causa do vapor presente. Mostra lá o barco. Por causa do vapor presente na atmosfera, velho. Na atmosplana, melhor dizendo. Apressionante, hein? Então, vocês têm que pesquisar mais, cara. Tá? Vocês têm que pesquisar mais. Vamos ver de novo aqui, ó. Entendeu? Ó, tá vendo isso aí, ó? Ó, tá vendo isso aí? Te lembra alguma coisa? Hã? Te lembra alguma coisa? Hã? Saca, meu amigo. Entendeu? Não é curvatura, meu amigo. E nunca foi. São efeitos ópticos da própria atmosfera. Da própria atmosplana. Graças ao vapor que existe nela. Certo? Então, pesquisa a Terra plana com seriedade, cara. Não vai. Você tem que ser um pensador livre. Tem que ter personalidade própria. Não é porque todo mundo diz que a Terra é uma bola que tu tem que aceitar isso aí. Tem que ser um questionador, velho. Beleza? Seja bem-vindo à Terra plana. Porque se tu continuar acreditando que isso aqui é real, meu amigo. Que o barco ali tá descendo uma suposta curvatura. Olha. Cuidado. Porque deve ter muita gente te enganando. Outro vai ser enganado por muita gente. Seja crítico, meu amigo. Pensamento crítico. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto